Música Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje o programa O Verbo Que Se Fez Carne convidou o seminarista Luan. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a Sagrada Família. Vamos ouvir com atenção? Olá, eu sou o seminarista Luan. Estou cursando o terceiro ano de teologia no nosso seminário diocesano, Nossa Senhora do Amor Divino, lá na cidade de Petrópolis. E hoje, a convite da produção do programa O Verbo Se Fez Carne, estamos aqui juntos para falarmos sobre um tema muito importante e muito caro a cada um de nós. Neste programa, iremos falar sobre a Sagrada Família de Nazaré. No último dia 29 de dezembro do ano que se findou, nos reunimos poucos dias depois do Natal para celebrarmos esta festa desta família que serve para cada um de nós como um grande exemplo de como se portar no meio da sociedade. Um grande exemplo de como, de fato, deve viver uma família. É interessante vermos que a festa da Sagrada Família ela não acontece apenas no mês de dezembro, propriamente dito, mas nós olhamos a história da igreja e vemos que há uma antiga tradição que no dia 23 de janeiro a igreja celebra aquilo que nós chamamos as festas dos esponsais, ou seja, a festa do casamento de José e de Nossa Mãe Santíssima. Mas é uma festa que, dada as mudanças litúrgicas trazidas pelo Conselho Vaticano II, foi uma festa que caiu em desuso e hoje uma festa que é celebrada apenas pela Ordem dos Oblatos de São José. Pois bem, vamos ao nosso tema. Quando nós olhamos a Sagrada Família, lá no capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, nós vemos a cena mais bela que é a família levando aquele pobre menino recém-nascido ao templo para que se cumprisse aquilo que era prescrito pela lei mosaica. É interessante nós vermos que tal atitude desta família revela a cada um de nós uma coisa que hoje, para nós, caiu em desuso. A primeira preocupação que a Sagrada Família revela para nós é precisamos dar Deus para os nossos filhos. Meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham. Quando nós olhamos para essa família sagrada, nós precisamos pensar nisso. Será que hoje a primeira preocupação que eu tenho ao educar os meus filhos é dar Deus para eles? Nós vemos e vivemos numa sociedade que a primeira preocupação que temos, muitas vezes, é fazer com que os nossos filhos fiquem quietos e para silenciá-los e acalmá-los. A primeira coisa que nós fazemos é dar um celular, um videogame, um brinquedo para que essas crianças possam se silenciar e, literalmente, não mais incomodar a nós, adultos. Mas, voltemos à nossa história e pensemos nos nossos avós. qual é a primeira coisa que os nossos avós ensinavam a nós se não a oração? Qual a primeira coisa que os nossos avós faziam conosco se não nos levar à igreja junto com eles para que pudéssemos participar da Santa Missa? É esse o exemplo que a família de Nazaré traz a cada um de nós. Se nós colocarmos Deus à frente das nossas vidas, se nós colocarmos Deus à frente da educação dos nossos filhos, tudo é diferente, tudo muda, as coisas fazem mais sentido. Olhemos para a família de Nazaré, ainda no Evangelho de São Lucas, e nós vamos ver que era uma família humilde, uma família considerada, na sua época, uma família pobre, que não tinha bens, não tinha nada, apenas uma carpintaria. E era uma família que era extremamente feliz. Nós vamos ver, ao longo de toda a Escritura, que era uma família que depositava todas as suas confianças em Deus. E nós hoje depositamos as nossas confianças em nós mesmos. A família de Nazaré revela para nós uma coisa primordial que muitas vezes, hoje, nós não conseguimos viver, que é o quê? Diante das dificuldades do dia a dia, nós deparamos com duas atitudes fundamentais para que uma boa família seja firmada, para que um bom lar seja construído. a primeira coisa, o silêncio de São José. Quando nós olhamos a Sagrada Escritura, nós vamos ver que São José era um homem de profundo silêncio, diante das dificuldades e tribulações que a sua família passava. E um silêncio também figura na pessoa da sua esposa, nossa Mãe Santa. Maria que guardava todas as coisas no seu coração e que meditava, mas não era uma meditação vazia, sim, ela meditava e oferecia a Deus todas as suas dores, todas as suas dificuldades. E é muitas vezes o que nós precisamos fazer dentro das nossas casas. ao invés de ficarmos discutindo muitas vezes por coisas bobas, muitas vezes discutimos porque o nosso gosto não está sendo satisfeito, ao invés de fazermos isso e destruirmos a nossa casa, nós precisamos olhar para o exemplo desta família de Nazaré e silenciarmos o nosso coração e ofertarmos a Deus este sacrifício para que a nossa família seja salva, para que a nossa família continue seguindo os planos que Deus tem preparado para ela. O Papa Bento XVI em uma de suas catequeses nos dizia que o silêncio de José, homem justo e o exemplo de Maria que ponderava todas as coisas no seu coração nos façam entrar no mistério cheio de fé e humanidade da Sagrada Família. E ele encerrava essa catequese dizendo desejo a todas as famílias cristãs que vivam na presença de Deus com o mesmo amor e a mesma alegria da família de Jesus, Maria e José. É esse o mistério que nós precisamos contemplar dentro das nossas casas, o silêncio. O silêncio nos insere no grande mistério que celebramos da encarnação do verbo. O silêncio nos insere num grande mistério que se chama eu. Sim, pelo silêncio nós conhecemos a cada um de nós mesmos. Pelo silêncio nós conseguimos perceber as nossas limitações e pelo silêncio nós conseguimos compreender aquilo que está errado dentro das nossas casas para que unidos enquanto família possamos lutar para sermos melhores e que a exemplo da família de Nazaré possamos colocar Deus em primeiro lugar e como centro das nossas vidas e famílias para que vivendo como eles viveram num profundo silêncio e numa profunda oferta de amor a Deus possamos nós testemunharmos neste mundo que julga a família como uma entidade falida possamos testemunhar que sim a família não é uma entidade falida mas que a família é o centro a razão e o futuro para uma sociedade justa e mais fraterna entre todos os homens e as mulheres que Deus abençoe a cada um de vocês abençoe a cada uma das suas famílias e que lembrem-se é no silêncio que nós iremos encontrar Deus é no silêncio que Deus dará para nós um rumo diante das dificuldades que hoje nós encontramos em nossos casos que a família de Nazaré rogue sempre pelas suas necessidades para que juntos de Deus vocês encontrem aquilo que é o sonho perfeito do pai para vocês um abraço e muito obrigado bem amados esse tema de hoje não foi à toa que o padre Jorge recomendou para a gente falar com vocês porque hoje as nossas famílias estão sendo atacadas de todos os lados o maior bem que Deus deixou para a gente foi as nossas famílias o inimigo está tentando derrubar está tentando acabar com isso aí nós trouxemos o Luan para falar sobre a sagrada família por quê? uma família que teve tantos problemas tantas dificuldades teve que se esconder teve que fazer tanta coisa mas nunca perderam o amor a Deus e a felicidade uma família feliz com pouquíssimas coisas muito muito feliz e hoje em nossas casas a gente se desentende por pouquíssimas coisas o que Luan falou é a pura verdade silenciar se você conseguir silenciar naquele momento de desespero e de aflição dentro da sua família você vence tudo mas quando eu você naquele momento começa a debater a nossa família treme a nossa base familiar treme então eu vou deixar aqui uma frase para você refletir dentro da sua casa o que eu fiz dentro da minha casa eu troquei a razão pela felicidade aí você vai me perguntar como você faz isso sabe aquele momento que a sua esposa está nervosa naquele momento que seu esposo está nervoso mesmo que ele esteja errado mesmo que ela esteja errada a sabedoria é silenciar nesse silêncio os ânimos vão se acalmar e no dia seguinte aí sim é hora de conversar e ver quem estava errado e aí eu tenho certeza que a chama do amor vai brotar de novo e tudo vai se acertar não esqueça também de trazer os seus filhos para as missas para os encontros para a catequese o celular faz parte de hoje da sociedade mas ele tem que ser controlado um pouquinho faz bem mas demais arrasta nossos filhos para esse mundão e quando você firma a sua família na fé na igreja nossa quantas bênçãos quantos diálogos vai haver na sua casa como está havendo na minha então hoje eu proclamo que a minha família e a sua Jesus Maria e José a nossa família vossa é fica na paz Música 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 Legenda Adriana Zanotto